O coro D. Pedro Cristo soma já mais de 40 anos de existência. Reconhecido nacional e internacionalmente, o que começou por ser um grupo de uma dúzia de estudantes da Universidade de Coimbra, é agora um coro de nome pleno, com quase meia centena de integrantes. O coro incide sobretudo a sua atividade na divulgação da música coral portuguesa. É essa a missão principal do coro. Os seus diretores artísticos, neste caso o diretor artístico, incide também a sua ação sobre uma espécie de educação musical sobre os elementos, e portanto os elementos do coro não se limitam só a cantar, mas vão absorvendo todos os conhecimentos técnicos necessários para um bom desempenho do canto coral. Das várias atuações que o coro tem vindo a realizar, de destacar a integração no circuito turístico da Universidade de Coimbra. No sábado 9 de abril, o coro D. Pedro Cristo vai atuar na Capela de São Miguel, no Pátio das Escolas. Uma iniciativa que promove não só a UC, como também o grupo musical. Houve sempre essa relação entre a Universidade e o coro D. Pedro Cristo, até porque na nossa gênese estão os estudantes universitários, que ainda continuam, alguns também. Portanto, há essa renovação também, todos os anos, praticamente. E é uma relação muito estreita. O concerto realiza-se pelas 15 horas e tem entrada livre. O concerto realiza-se pelas 15 horas e tem entrada livre.